Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito Odelmo Leão envia para a Câmara projeto de lei que aprimora e amplia o programa Novo Agro. Prefeitura apoia Mega Feirão de Móveis que começa no dia 20. E ainda, confira como ficam os serviços municipais nesta quinta e sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia acaba de dar mais um importante passo no trabalho em prol do fortalecimento da agroindústria rural de pequeno porte. O prefeito Odelmo Leão enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que aprimora e amplia o programa municipal de desenvolvimento de novos negócios rurais, o Novo Agro. A novidade é a formalização da pecuária leiteira como pilar do programa. Em setembro, o Novo Agro completou cinco anos de implementação no município, levando aos pequenos produtores rurais diversas políticas públicas elaboradas e executadas pela Prefeitura de Uberlândia. As mais recentes ações envolvem a criação do programa Mais Leite, lançado em julho, e a entrega do selo Novo Agro, que certifica a procedência e qualidade de produtos rurais. O projeto de lei também atualiza definições relacionadas ao sistema de criação caipira de avicultura de porte e de posturas, que já integram o programa ao lado dos pilares agroecologia, aquicultura, agroindústria rural de pequeno porte, gastronomia e turismo rural. A proposta ainda precisa ser avaliada e aprovada pelos vereadores. Prefeitura apoia Mega Feirão de Imóveis, que começa no dia 20. Com o intuito de estimular o setor de habitação, promovendo oportunidades e qualidade de vida à população local, a Prefeitura de Uberlândia apoia a realização da primeira edição do Megacom. O evento será aberto no dia 20, às 19h, e seguirá pelos dias 21 e 22 de outubro, na Arena Sabiazinho, sempre com entrada gratuita. Realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a edição terá feira de negócios com quiosques comerciais, vendas de imóveis, financiamentos, seguros e serviços voltados para a área, palestras técnicas sobre mercado imobiliário, investimentos e construção civil, praça de alimentação, entre outros. No Mega Feirão, que tem como público-alvo interessados nos serviços oferecidos no evento, a empresas do ramo da construção civil e estudantes, a Prefeitura de Uberlândia terá um lounge, onde serão mostradas soluções inovadoras para construção civil, lã e vergalhão de basalto. Nesse espaço, a gestão municipal também fará apresentação, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, de painel que sinaliza os pontos de maior desenvolvimento da cidade e a infraestrutura disponibilizada pela autarquia para ampliação habitacional. Vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Não vá, é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Giro de Notícias Confira agora como ficam os serviços municipais nesta quinta e sexta-feira. Devido ao feriado nacional, alguns serviços estarão fechados e outros com horário diferenciado. Estarão fechados nos dois dias o Centro Administrativo, Procon e Procom Móvel, todos os espaços culturais, exceto o Mercado Municipal, Cine e Anexo da Agropecuária. Terão funcionamento normal os parques municipais, zoológico, unidades de saúde, com exceção dos ambulatórios, na quinta-feira. O transporte coletivo terá horário de domingo, na quinta, e horário normal, na sexta. Confira a lista completa de funcionamento dos serviços municipais, acessando o portal da Prefeitura. O prefeito Odelme Leão se reuniu, na tarde de ontem, com a diretoria da empresa espanhola AENA, que assumiu as operações do aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato. A empresa arrematou a concessão do terminal em leilão federal, ocorrido no ano passado. No encontro, que aconteceu no Centro Administrativo Municipal, estiveram presentes o diretor-presidente da AENA Brasil, Santiago Yus, e os diretores Marcelo Bento Ribeiro, Cléber Meira e Lúcio Fonseca. A secretária municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Talita Jorge, o consultor Luiz Antônio Ataíde e representantes do Visite Uberlândia, entidades sem fins lucrativos para a promoção do turismo e de eventos na cidade, também participaram. Na ocasião, os diretores da AENA falaram sobre os planos de expansão para o terminal e abriram as conversas para que esses avanços ocorram alinhados e em conjunto ao município. A concessionária deve entregar até dezembro deste ano à Agência Nacional de Aviação Civil o anteprojeto com os planos para a ampliação e modernização do terminal. As obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2024. O prefeito Adelmo Leão reforçou que o município se dispõe a ser parceiro de iniciativas como essa, que colaboram com o desenvolvimento de Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa do programa Doria glare 2. Fica por aqui mais uma edição do programa 32. Fica por aqui mais uma edição do programa Doriaاس. Fica pra aí mais uma edição do programa DoriaЫ Called